Um dos grupos mais utilizados na gastronomia brasileira e que poucos conhecem, as crucíferas. Quem fala pra gente sobre esse assunto é a nutricionista Alessandra Guerra. Olá, meu nome é Alessandra Guerra, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre os vegetais crucíferos. Vocês sabem quais são eles, quais os seus benefícios e o que de especial esses vegetais têm? Brócolis, couve-flor, repolho, nabo, couve, são tantas opções que eu tenho certeza que uma delas você vai incluir no seu cardápio. Esses vegetais são riquíssimos em vitaminas e minerais que promovem a melhora da imunidade, tudo o que a gente precisa nesses tempos de pandemia, não é mesmo? São ricos em vitaminas do complexo B, como o folato, ricos em vitamina C, vitamina A, vitamina E, além de minerais importantes como o cálcio, o ferro e o magnésio que devem fazer parte da nossa alimentação. Todos esses antioxidantes que as crucíferas possuem, elas auxiliam na melhora da saúde cardiovascular e também auxiliam na melhora da nossa pele. Esses vegetais crucíferos, eles são ricos em fibras. As fibras melhoram a saúde do nosso intestino, promovem maior saciedade e diminuem a absorção de gorduras, que são fundamentais tanto para os níveis de controle de colesterol quanto os controles dos triglicerídeos. Além de todas essas substâncias importantes que os vegetais crucíferos têm, eles têm uma substância especial chamada glicosinalatos. Essas substâncias, elas auxiliam na prevenção de vários tipos de câncer, não só na prevenção, mas no tratamento também. Mas é claro que para a gente ter todos os benefícios dos vegetais crucíferos, eles precisam ser consumidos com regularidade. Hoje a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que seja consumido no mínimo 5 porções de vegetais e frutas diariamente, inclusive os vegetais crucíferos. Esses vegetais são super saborosos e versáteis. Eles combinam em sucos, em preparações como risotos, sopas, caldos. Eles podem ser incluídos de diversas maneiras no seu cardápio. Mesmo que você não goste, facilmente esses vegetais podem ser camuflados dentro de preparações da sua preferência. É muito importante falar que esses vegetais precisam ser higienizados. Hoje precisamos pensar em segurança alimentar. São tantos benefícios que os vegetais crucíferos têm que eu tenho certeza que algum deles você vai conseguir incluir no seu cardápio. Gostou da dica? Então até a próxima!